Música 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 Obrigada! É uma amiga! O que é amor? O que é amor? O que é amor de ti? Demareci do que te vida O que é amor? No mesmo de felicidade Oh, 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 oh Oh, oh, oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL